Música Yay! Vídeo novo no ar! Tô aqui, acreditem se quiser, para mais um Manu Life Porque eu atualizo, né, essa série de vídeos a cada 3 meses Então começou lá na gravidez, quando eu atualizava mês a mês E como eu estava me sentindo, né Passou para a vida do Manoel Então do primeiro ao terceiro mês, do terceiro ao sexto, do sexto ao nono E agora do nono até um ano Eu pretendo continuar essa série, se vocês quiserem Então me contem aqui embaixo nos comentários A minha ideia agora era fazer de seis em seis meses Porque eu acho que agora as mudanças, não sei, vão ser mais espaçadas Eu não sei, gente, o que eu sei? Eu não sei nada, entendeu? Mas era a minha ideia Então a partir de um ano, fazer um ano em seis meses, dois anos Vamos ver, se vocês quiserem, me contem aqui, eu continuo Mas eu voltei para fazer a atualização, né, para o primeiro ano do Manoel Ele completou um ano dia 19 de julho Mano, as coisas mudaram de uma forma assustadora Assustadora Então vamos lá, seguindo aqui, né, os tópicos deste vídeo Primeiro tópico, as emoções Então a gente vai falar um pouco das emoções do Manoel Olha, que difícil O que eu sinto? Eu sinto que ele está aprendendo cada dia mais a expressar suas próprias emoções Isso é maravilhoso Facilita o entendimento, né, sobre quem ele é E sobre o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer Mas é perigoso também Porque o bebê, né, começa a aprender traquejos sociais Não sei se dá para dizer que é um traquejo social Mas ele entende que quando ele chora, alguém pega ele Ele começa a usar desses artifícios, né, do que as emoções dele significam O que as emoções dele resultam Para manipular, gente Não, mentira, manipular não é a palavra Mas para conseguir o que ele quer Eu acho isso ótimo Porque é bem por aí a vida mesmo, né Mas em algum momento, começa o papel como educadora ali, né E isso é muito curioso A gente teve uma consulta agora, né No dia seguinte que ele fez um ano com a pediatra E ela falou uma coisa que eu fiquei com aquilo na mente Eu falei, vou guardar isso que eu preciso contar para as pessoas no YouTube No vídeo do Manu Ela disse o seguinte A nossa geração, nossa, minha e dela, então, 30 e poucos anos A gente foi muito educado, né Pela geração dos nossos pais Ou cuidadores da época, enfim A saber quando a gente estava feliz ou triste Então, dificilmente se sabia distinguir uma emoção que você estava sentindo Essa coisa da saúde emocional, né Saúde mental, não era explicada para a gente Então, você sabia que você estava triste ou feliz E isso acompanha o seu crescimento até a vida adulta Então, tem muito adulto que tem dificuldade de categorizar as emoções que ele sente Porque não foi educado assim E faz muito sentido isso Não à toa, a gente é uma geração que, meu, terapia Psiquiatra, remédio Problemas de lidar com as próprias emoções Fez muito sentido para mim na hora quando ela falou E por que ela falou isso? Para nos contar a importância da gente explicar as emoções Que o Manuel está sentindo para ele mesmo Então, vou dar um exemplo Por exemplo, o Manuel ama subir a escada que tem aqui A gente já mandou fazer portõezinhos para ele não subir Mas ainda não chegaram Conclusão, ele quer subir aquela escada toda hora Quando tem alguém acompanhando Massa, é até legal para o desenvolvimento deles E coordenação motora Mas quando não tem, isso pode ser perigoso num grau Que me dá até medo pensar E quando a gente vê que ele está indo até a escada Nem sempre dá para a gente ficar subindo e descendo com ele, né? Porque, enfim, a vida está acontecendo Então, a gente vai lá e tira ele e explica que não pode Ele ainda não tem discernimento suficiente para entender Que não pode, por que não pode, enfim Mas ele fica extremamente frustrado Porque ele não pode fazer uma coisa que ele quer fazer É quase como se ele fosse a Dory do Procurando Nemo Escada Escada, quero subir na escada Entende? E aí alguém vai lá e fala Não vai subir não Agora não E aí ele fica frustrado Então, qual é a ideia? Explicar para ele que ele está sentindo um sentimento Que se chama frustração Por que ele está sentindo isso? Então, filho, eu sei Você está chorando Você está berrando Você está esperneando É horrível, né? A gente não poder fazer o que a gente quer na hora que a gente quer Mas a vida é assim, né? Então, papai e mamãe agora não podem Porque estão fazendo outras coisas Se você subir sozinho, você vai se machucar Então, isso que você está sentindo é a frustração É muito difícil fazer isso com a criança Mas você pense O adulto nessa relação sou eu Ou deveria ser Tópico número 2 O mais difícil Olha, eu acho que nesses últimos 3 meses, né? As coisas mais difíceis que aconteceram Se é que se pode chamar assim É que o Manuel apresentou pela primeira vez Alguma doencinha Mas assim, gente Eu ainda, por muita sorte Obrigada, universo Não posso dizer que o Manuel ficou doente Então, eu ainda não sei o que é Ser uma mãe de um filho doente Espero não precisar saber Mas acredito que a vida acontece E, né? Eventualmente, eu espero ter alguma coisa leve Enfim Mas ele apresentou algumas coisinhas Tipo, do nada Ele ficou cheio de mancha vermelha no corpo E aí, ele teve febre E a febre não passava Ele ficou 3 dias com muita febre E aí, uou! E aí, mais pra frente Ele teve um resfriado E o nariz escorrendo o tempo inteiro E aí, o que eu faço? Eu não sei lidar com isso E é muito difícil É desesperador Por mais que a gente claramente saiba, né? Que, ah, não deve ser nada grave e tal Você fica muito... Você se sente de mãos atadas, assim Tipo, o que eu faço, né? E aí, você liga no médico Você liga pro pediatra Você vai até a pediatra A gente foi, né? A gente descobriu que essas manchinhas que ele tava Eram varicela Varicela? É, era varicela Que é uma coisa bem comum de bebê É até uma coisa que constrói a imunidade dele Que passa sozinho, enfim Mas disso para 3 dias de febre que não passavam Caos, né? Caos! Não tem como definir isso de outro jeito E é difícil É difícil É difícil a sensação É difícil o bebê não falar o que ele tá sentindo Acredito que, com o tempo A criança vai poder identificar pros pais Dói aqui, dói aqui Coça aqui, coça aqui Tô mal Tô com fome Eu acho que essas coisas vão Talvez tirando peso da incerteza ali Sabe? De tentar adivinhar o que que tá acontecendo Né? E foi difícil Foi difícil Mas assim, como eu disse Graças aos universos Não foi nada sério e tal Mas foi difícil Terceiro tópico A maior surpresa Então, eu acho que esse vídeo é o que teria mais itens pra eu pôr nas surpresas Mas eu vou contar uma Que foi absurda, assim Ao meu modo de ver O Manuel falou água Ele falou a primeira palavra dele E quando eu digo a primeira palavra dele Eu digo consciente Porque assim O bebê até repete sons que você faz Né? Mama Mas ele não sabe o que significa Então pra mim a primeira palavra Estaria ligada à consciência do que ele tava falando E um dia eu tava dando água E ele, água Tipo, tudo bem Não é tão claro assim Como estou dizendo Mas é mais uma coisa Água Você quer? Aí, meu Deus Ele falou água Ele falou água, gente Que que é isso, Manuel? E ele continuava repetindo Mas podia ser o incentivo De eu estar ali perguntando Se ele queria água, né? Então eu falei Bom, vamos ver Aí desci com ele pro prédio Pra ele pôr o pé na grama Lá embaixo no prédio E é onde tem a piscina Estava com ele no colo Nenhum momento eu falei Piscina, água Não falei nada Eu estava com ele no colo Ele levantou a mãozinha Apontou a piscina E disse Água Eu juro Foi quase como a mesma sensação Não, eu ia falar Que foi quase como a mesma sensação Que eu descobri Quando eu descobri Que eu estava grávida Mas não vamos Não é pra tanto Mas foi uma surpresa Fiquei passada Eu falei Meu Deus Meu filho é um gênio Ele falou água Ele sabe o que é água Como assim? Como que ele linkou O que tem aqui na piscina Com a água Que ele bebe Sem ninguém falar água Fiquei passada Foi uma surpresa Quarto tópico O corpo Então O que eu vou falar do corpo? Olha Manuel Começou a andar Poderia também ser uma surpresa Mas eu acho que essa foi mais Esse passo a passo Esse passo Esse primeiro passo Foi mais natural Assim do que a fala Que veio A fala não A palavra A gente viu ele engatinhando Ele se arrastando Ele engatinhando Ele verticalizando Dando passinho Se apoiando E agora ele se soltou E anda E eu acho que É a principal mudança Do corpo dele É claro que tem outras coisas Ele tá ganhando peso A gente vê um rostinho mudando Feições aparecendo O cabelo do Manuel Ficou mais loiro Do nada Ele nasceu com o cabelo Super escuro Mais preto Do que castanho Escuro E aí tá clareando Tá ficando loiro Também é uma mudança Do corpo dele Mas eu acho que Essa coisa do andar É a maior mudança física Assim Que a gente vê Sabe acontecendo É muito emocionante Assim E eu vou ser Absolutamente honesta E vou dizer Que é quase aliviador Cara Quem é mãe sabe Mas é verdade Quem cuida de um bebê Quem tem um bebê na família Quem é mãe Quem é pai Enfim Sabe as noias As neuras Que rondam A nossa cabeça Desde o momento Que o bebê nasce Ou chega Você fica Mano Será que ele tá ouvindo? Será que ele enxerga? Será que Puta Será que E o andar É uma coisa Que também é uma Grandíssima encanação Primeiro Será que ele tá Sustentando o pescoço? Será que já não era Pra ele tá fazendo isso? Será? É uma loucura Assim Eu não conheço Entre as minhas amigas Conhecidas Alguém que tenha filha E que não tenha se sentido assim Inclusive pessoas Que trabalham na área Tá Da saúde Que entendem tudo De desenvolvimento Já me disseram Que puta Quando era meu filho Eu também ficava encanada Então eu acho que é normal Mas o lance de andar É quase que um alívio Assim Quando você vê a criança Andando Ainda que do jeito Que ele tá Hoje Que é meio destrambelhado Caindo Ainda não é uma coisa Que flui Já é um alívio Você fica Sabe? Então eu acho que Essa é a grande mudança Do corpo do Manuel Nesse primeiro ano de vida Quinto tópico O Arthur Olha O que eu acho É novamente A extensão Do que eu falo Todos os meses Do laço De ele estar se estreitando Mas tem uma coisa Que aconteceu Nesses últimos três meses Que eu acho muito legal Contar aqui A gente sempre ouve Sempre ouviu Desde que eu tava grávida Que pro bebê Ter uma rotina É algo muito importante Que isso regula A fome Regula o sono E ok Mara Só que assim Na vida É muito difícil Fazer isso Na prática É muito difícil Porque os meus horários São uns Os do Arthur São outros Os do meu trabalho É um O trabalho dele É outro A gente comia Cada hora Num horário É muito difícil Regrar isso De verdade E eu acho Que nesses últimos Três meses Houve um grande Esforço De atenção Do Arthur Pra que isso Acontecesse Acho que a gente Percebeu Que a falta De sono Tava desgastando Muito nós dois Absurdamente O Manuel Já tá mamando Menos E já não é Uma necessidade Física Absurda De ele mamar Na madrugada Então eu acho Que o Arthur Colocou isso Na mente E falou Vamos organizar Isso aqui Porque se dependesse De mim Eu ia continuar Acordando na madrugada Sabe Uma coisa mais difícil Da mãe E desapegando Então Ele fez com que A nossa rotina Encaixasse a rotina No Manu Na nossa E funcionasse Os horários dele E funcionou E o Manuel Tá dormindo A noite inteira Há um mês já Não cante vitória Antes do tempo Eu sei Tudo pode mudar São fases Mas assim Ele tem um horário Pra comer Pra tomar banho Pra mamar Pra dormir Religiosamente Todos os dias Se passa Dez minutos Juro Dez minutos Cinco minutos Porque é religioso E funciona É como um relógio Assim Juro Ajustado E ele tem comido Muito bem Dormido Muito bem Ficado Muito bem Então eu acredito Que esse seja Um reflexo Desse esforço Que o Arthur Fez Pra ajustar O horário E durante a gravidez A gente ouvia muito A doula Que me deu um curso Me deu aulas Com quem eu conversei Fiz meu grupo de mães Dizer O quanto era importante Pra uma família Que tinha um pai Presente O pai E trazendo Essa mulher Mãe De volta Pra realidade dela Ajudando Não trazendo Mas ajudando Essa mulher A voltar Pra realidade dela Porque é uma coisa Muito difícil E eu acho Que foi o grande Trunfo Assim O grande Que o Arthur Fez esse mês Sexto tópico Melhor momento Ah Eu posso falar A festinha De um ano Do Manu A gente tá Vivendo um momento Bosta Já sabemos disso Não preciso repetir Claro Não rolou fazer a festa Que eu idealizei Na minha mente Quando eu tava grávida E ainda não era Pandemia Mas eu fiz muita Questão de comemorar Foi uma coisa Que eu cuidei Sozinha Sozinha Assim Tipo Definir sozinha As pessoas Que iam fazer Tipo Quem ia ser A decoradora Enfim Arthur me ajudou Com o tema Me ajudou A pensar nisso Mas dali adiante Eu segui E eu fiz muita Questão de comemorar Porque eu Não fui uma criança Que tive festas De aniversário Acho que eu tive uma Que foi no McDonald's Jamais vou me esquecer Foi um dos dias Mais felizes Da minha vida Porque eu comi Open lanche E saí de lá Com um saco de lixo Preenchido de presentes Dentro Foi tudo Eu ganhei meu primeiro Maché Rie Acho que eu tinha sete anos Oito Não lembro Mas foi incrível Foi incrível Então eu queria muito Trazer essa cultura Da festa de aniversário Para a vida do Manuel Dizem muito Que esse primeiro aniversário É mais uma comemoração Dos pais Do que do bebê Que não entende ainda Que mais vai dormir Do que ficar lá E eu acho que é uma Puta verdade É muito verdade Eu acho que eu estava Comemorando ali Uma vitória minha Eu sempre Desde que Descobri que estava grávida Imaginei Desejei amamentar Até pelo menos Um ano de vida do Manuel Claro que isso ia depender De um zilhão de fatores E não só de mim Mas era um desejo Que eu tinha E que eu estava Comemorando naquele momento Ter conseguido Acho que Há um ano Eu sou mãe Há um ano O Arthur é pai Há um ano A nossa família Aumentou E mudou Absolutamente Então eu acho Que é uma série De comemorações Que não só A vida do bebê Ainda que seja Principal né Celebrar Que aquele bebê Tá ali Que aquela coisinha Frágil Que era desse tamanho Tá ali bem Sabe É um motivo E tanto Para comemorar Então a gente fez Aqui em casa Um almoço Que foi mais uma rave Porque durou o dia todo Só com os nossos pais E a Maki E foi uma delícia Assim Juro gente Eu ri muito Eu me diverti Eu estava azei Eu me libertei Assim Sabe Quando você Foi isso Assim Eu acho que não tem Outra palavra E foi tudo do jeitinho Que eu realizei Sonhei Desejei Ainda que diferente Lá De quando eu estava grávida Mas dentro da possibilidade Foi um sonho Então foi um momento Muito legal E o Manuel se divertiu A gente vê as fotos E fala Ah, ele estava curtindo Sabe Foi demais Sétimo tópico Pior momento Que loucura Falar do pior momento Mas vamos lá Eu sinto que O lance de criança Da pandemia Bebê da pandemia É muito verdade A gente levou o Manuel No parque Eu, meu pai Minha mãe E o Kuki Recentemente E foi muito difícil O Manuel chorou Da hora que a gente chegou Até a hora que a gente foi embora Ele odiou a grama Ele não queria pôr o pé Na grama Ainda que Duas vezes Durante esse um ano Eu tenha saído com ele De São Paulo E feito isso acontecer Ele era mais bebê Porque não tinha ainda Né Se expressava menos Mas agora não Agora fica claro Se ele não está gostando Ou não está feliz Com uma coisa E ele odiou Assim Todo rolê Tinha pouquíssimas pessoas A gente foi numa pracinha Nem era um parque Era uma pracinha Assim, né Tinha alguns outros bebês Muito distantes E tal Mesmo assim Ele claramente Estava sentindo medo Não queria estar ali E eu fiquei muito triste Assim Eu saí de lá Arrasada Preocupada Pensando E agora, né Esse bebê quase não tem interação Com outras pessoas Ele só conhece as mesmas pessoas Ele não vai em lugares Com muita gente Ele não vê pessoas desconhecidas Ele não vê outros bebês A não ser meu sobrinho Que é menor que ele Tipo Cara Ele não pisa em outro chão Sabe assim Meu Comecei a entrar Uma paranoia muito louca Eu me senti muito triste Me deu um estalo na cabeça Tipo Eu preciso flexibilizar O que está rolando aqui E fazer esse bebê Se acostumar Então assim Sair mais com ele Protegidos Distanciamento social Lugares abertos Mas fazer isso acontecer mais Assim Porque eu não sei Que influência Que resquício Isso vai ter na vida dele Sabe E eu acho muito injusto Que eu não faço O que eu posso Para tentar contornar isso Né Dentro da minha realidade Da minha possibilidade Da possibilidade do mundo Do nosso país Enfim Mas foi triste Assim Foi um dos piores momentos Eu fiquei muito triste Fiquei muito pensativa E ainda estou Ainda estou Oitavo e último tópico Insight Que é aquela coisa Que eu penso E pum Estoura meu cérebro Durante esses meses Com essa nova Nomenclatura Entre as minhas funções Que é mãe Olha Eu tive alguns Acho que essa coisa Dos sentimentos Que eu falei lá No primeiro tópico Foi uma das coisas Mas eu vou falar De uma coisa pontual Que tem muito a ver Com a minha realidade Mas que eu preciso dizer Porque eu acho Que pode casar Com a realidade De outras pessoas E já que esse aqui É um vídeo do meu canal Sobre o meu bebê E a vida dele Cabe aqui Durante os 10 primeiros meses De vida do Manuel A gente teve um total De zero ajudas Profissionais Eu sempre disse A vida inteira Que se um dia Eu tivesse um filho Eu ia chegar da maternidade Em casa E eu já queria ter alguém Ali para me ajudar Para ser uma babá Uma cuidadora Enfim Para me ajudar Eu fiquei grávida Esse pensamento Foi se transformando Na minha mente Veio a pandemia E aí o pensamento Mudou a mim absoluto Virou uma coisa impossível Então durante muitos meses Foi só eu e o Arthur Literalmente Sem ajuda Para mais nada Nem para limpeza da casa Para mais nada Minha mãe se desdobrando Ali como dava Para me ajudar Com comida Enfim Mas foi eu e ele Aí as coisas foram Melhorando um pouco Nossas famílias Começaram a fazer mais parte Dessa rede de apoio E foi muito bom E a gente começou A pensar na possibilidade De ter uma babá A gente entrevistou Algumas pessoas E eu não conseguia Que não me angustiava De uma maneira Que eu não consigo descrever aqui Gente Não existe certo e errado Não existe certo e errado Respeitem as mães Respeitem a decisão das pessoas Respeitem a minha Também E respeitem de quem pensa Completamente diferente de mim Eu estou contando uma experiência Aquilo me angustiava demais E eu não conseguia E eu estava assim Entrando num poço Sem fundo Porque eu estava muito infeliz Com o meu trabalho Na verdade não com o meu trabalho Mas com a forma Como eu estava lidando Com o meu trabalho Porque eu não conseguia Nem cuidar do Manuel Nem fazer meu trabalho direito Eis que veio a ideia Arthur teve a ideia O insight De chamar uma pessoa Que a gente já conhecia Para nos ajudar Com o Manuel Caramba Pode ser Então temos hoje Uma amiga E eu gosto de chamar ela de amiga Que me ajuda Ela não é oficialmente Uma babá Ela nunca foi babá Ela nunca cuidou de criança A não ser dos filhos dela E isso era ótimo para mim Porque eu queria alguém Que fosse construir comigo Um modelo De o que seria essa função Então ela me ajuda Ela faz o que Ela me ajuda Ela é minha amiga Ela é uma ajudante Mas na maior parte do tempo Ela está com o Manuel Para que eu consiga trabalhar E o Arthur também Ao mesmo tempo E de boa E tendo alguém Cuidando do Manuel Com qualidade A gente pensa sim Em incluir uma escola Nesse processo Uma escolinha Porque ainda não é Época escolar De idade escolar Mas uma escolinha Eu acho muito importante A interação com outras crianças Ainda não me sinto segura Como não me sentia Com a babá antes Com essa cuidadora antes Ainda não me sinto segura Acho que eu pude resolver Dessa outra forma E assim está sendo E o meu insight é Como é bom respeitar Os nossos limites Como é bom respeitar O nosso tempo Como é bom respeitar A gente Como é bom respeitar A nós mesmos Isso serve para qualquer coisa Da vida Mas quando a gente está Lidando com um filho Puts Como é bom respeitar As coisas aconteceram Do jeito E no tempo Que elas tinham que acontecer Para mim Eu respeitei A minha vontade Em cada uma das fases De não me sentir segura ainda Sabe? Porque aconteceu De uma forma natural Dentro da minha realidade Que me fez muito bem E que me deixa segura Confortável Então eu acho que Esse é o grande insight Que eu quero levar Para os próximos Três, seis meses Um ano Um ano Da vida do Manuel Respeitar Então respeitar a mim A ele A vontade do pai Também é muito importante Mas respeitar Essas vontades Essas sensações Esses sentimentos Porque no fim É tudo sobre isso A criança não vem Com manual Não é um manual Diferente para cada criança Não é o mesmo manual Para todas Então é tudo uma coisa De sensações De ideias De opiniões E eu acho que respeitar Isso é muito legal Muito legal Então é isso Esse foi o Manus Life De um ano de vida Dessa coisa maravilhosa Que eu tenho Desse amor Que explode Dentro de mim Como eu amo Eu amo Meus oito dentinhos Eu tenho oito dentinhos Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo É isso Mas é muito difícil Gosto de sempre deixar aqui Destacada essa realidade Tudo é muito difícil O processo todo É muito difícil E isso também Precisa ser dito Me conta o que vocês acharam Me conta se você tem Alguma opinião Sobre as coisas Que eu falei aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau